Olá, hoje o programa.org vai mostrar o trabalho desenvolvido no Instituto Levi, que funciona em Florianópolis. Aqui, crianças com deficiências ganham acolhimento e tratamento especializado para maior inclusão e qualidade de vida para elas e seus familiares. Vamos conhecer! O projeto Levi trabalha considerando as necessidades específicas de cada um. Aqui, os alunos têm apoio necessário para seu cotidiano e seu desenvolvimento biopsicossocial. O desenvolvimento integral dos indivíduos com necessidades especiais é potencializado. O foco é na aprendizagem, no comportamento e na capacidade de conviver de forma produtiva e construtiva na sociedade. Rafael tem 10 anos, com o diagnóstico de síndrome de Down e dificuldade na fala, frequenta o projeto há 4 anos. Atendimento com fonoaudióloga, psicopedagoga e terapia ajudam a estimular a psicomotricidade e trazem muitos ganhos para a qualidade de vida dele e de seus familiares. A fonoaudiologia dentro do Instituto Levi é de extrema importância, visto que as crianças chegam com bastante dificuldade na questão da expressão, da comunicação. Então, o nosso trabalho é receber essas crianças, avaliar essas crianças, traçar objetivos específicos de acordo com a potencialidade, de acordo com o que cada criança consegue realizar no momento. sempre buscando a evolução, sempre buscando uma comunicação funcional, o que vai ajudar essa criança a se comunicar melhor em vários ambientes, na escola, com os familiares, nos ambientes que ela vai frequentar, em shoppings, padarias, parquinhos, ajudar nessa questão de interação. O Rafael começou aqui, ele tinha 6 anos, e quando ele começou aqui, ele já vinha tendo um acompanhamento com fonoaudiologia e na psicopedagogia. Mas, quando ele começou com os tratamentos aqui no Instituto Levi, ele teve um grande avanço, principalmente nessa parte da alfabetização. ele começou com a psicomotricidade, onde ele alcançou muitas coisas que ainda não haviam sido desenvolvido, como a motricidade fina, que é a pegada do lápis, por exemplo. Então, isso foi desenvolvido e ajudou muito ele na escola, no desenvolvimento dele na escola. Outras coisas que teve uma evolução muito grande do Rafael foi a respeito da funaudiologia. Ele tem uma certa dificuldade na fala, e aqui no Instituto Levi, ele foi diagnosticado, conforme ela foi fazendo o tratamento, ela foi verificando que ele tinha um atraso na fala, e que isso se devia à paraxia da fala. Então, ela trocou o tratamento, ela começou a aplicar um tratamento direcionado para a paraxia da fala, e foi quando ele começou a desenvolver muito. Antes, ele não conseguia se fazer entender. As pessoas tinham dificuldade de entender não só a fala, mas o que ele queria falar. Então, por conta mesmo da dicção, ele engolia a primeira sílaba da palavra, ele não conseguia falar a palavra inteira. Isso foi sendo trabalhado. Hoje em dia, ele já consegue se fazer entender. As pessoas entendem o que ele está falando, o que ele está contando, o que ele quer. Então, esse avanço para nós, assim, é maravilhoso, né? O filho da Débora foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, e a Débora vai compartilhar com a gente essa história. Quando foi diagnosticado, começou uma nova realidade aí para vocês, né? Sim, eu falo que o mundo da gente mudou completamente a partir do momento que a gente teve o diagnóstico. A nossa história com o autismo, ela começa quando o Levi tinha dois anos e meio, hoje em dia ele está com seis anos, e ali a gente percebeu algumas questões no comportamento dele que estavam fora do padrão para o desenvolvimento da idade. A gente começou em busca de entender o que é que o Levi tinha, o que é que ele tinha, e depois de irmos até os profissionais especializados, a gente saiu com o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Na época, em grau moderado, o autismo, ele apresenta graus, né? Níveis de suporte, um, dois ou três, ou então grau leve, moderado, severo. E no caso dele, ele era um grau moderado de autismo na época. E aí começa, inicia a nossa batalha, a nossa jornada, realmente é um susto, é um choque. O diagnóstico, no início, ele realmente nos abala, acho que ninguém almeja isso, né? Ninguém fica imaginando, esperando que o filho tenha qualquer questão. E aí, quando vem o diagnóstico, realmente parece que o mundo está acabando ali. Mas a gente foi entendendo na caminhada que era absolutamente possível de conviver com o nosso filho e de trazer para ele um tratamento adequado. Uma caminhada com uma história muito bonita, porque o nome do Instituto aqui é Levi, que é o nome do filho da Débora, um nome cheio de significados, né? Que nasceu esse Instituto tão bacana. O nascimento do Instituto também tem a ver com a história de vocês, que vocês tinham muito contato com famílias e notaram que existiam essas lacunas na questão de tratamento, né? Foi, foi exatamente isso, Maria. O que aconteceu com a gente é que a gente começou a frequentar essas terapias, salas de espera de terapia e fomos tendo contato com muitas famílias. E a gente percebeu uma lacuna interessante demais. Hoje em dia, não existe como a maior parte das famílias brasileiras conseguirem arcar com os custos de uma terapia de uma criança com autismo. Os custos são elevados, os custos mensais estão em torno, dependendo do que a criança precise, em torno de 4 mil a 5 mil reais no mês. Então, quais famílias brasileiras hoje conseguiriam arcar com o tratamento desse? E aí, nessas salas de espera de terapia, vendo a dificuldade das famílias de encontrarem profissionais, primeiro de saberem o que fazer, pra onde eu vou, né? Qual que é o meu primeiro caminho a seguir? Depois de encontrar profissionais capacitados, depois de conseguir arcar com o custo dessas terapias, a gente decidiu, então, iniciar o Instituto Levi Social. Levi é o nome do nosso filho, diagnosticado com autismo, mas também é uma sigla que significa levando ensino, vida e inclusão. E é isso que a gente pretende fazer com as crianças atendidas aqui no nosso Instituto. Mais de 40 famílias já foram atendidas, tudo gratuito, muita gente envolvida, muita luta aí por trás. Nossa! A importância, né, Débora, de ter uma equipe também multidisciplinar. Fala um pouquinho dessa equipe aí. Sim. O terceiro setor no Brasil é um desafio muito grande, desafio que a gente resolveu assumir, encarar junto com o diagnóstico do nosso filho, por entender realmente um propósito. E contar com profissionais capacitados tem sido o maior benefício desse Instituto. A gente tem pessoas que realmente compraram a causa junto conosco, que entendem a importância disso, porque se tem uma bandeira que a gente levanta dentro do Instituto, é da intervenção precoce, é você conseguir atender essas crianças o quanto antes possível. Então, esses profissionais também entendem isso, e eles se doam, eles cedem os seus horários, eles pegam junto com a gente realmente, para ver essas famílias serem atendidas e a evolução dessas crianças poderem acontecer. Muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo lindo trabalho. Obrigada, eu agradeço a oportunidade da gente falar mais sobre essa causa. Lucas tem diagnóstico de autismo e começou junto com o Instituto. Chegou não verbal e hoje já consegue se expressar. Aumentou o vocabulário e também já consegue pedir as coisas. Lucas começou aqui no Instituto Levi, ele tinha uns 9 anos, ele veio com várias limitações, ele era agressivo, ele não conseguia se comunicar, não tinha fala, então ficava impossível da gente sair com ele. Então, quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem acolhido e o Lucas, pela primeira vez, ficou sozinho na terapia, então ele nunca tinha ficado. Eu pensei assim, ah, vou levar, mas seja o que Deus quiser, né? Então ele foi, ele abraçou a terapeuta no primeiro momento que ele entrou em sala e eu não precisei ficar. Até então ele nunca ficava com a terapeuta em sala sozinho. Eu sempre tinha que estar acompanhando ele pela desorganização dele, porque ele queria morder as terapeuta, queria machucá-la. E aqui não, aqui ele se sentiu acolhido e a transformação do Lucas foi muito grande. A gente conseguiu ver assim nos primeiros meses já que a fala dele aflorou. Ele começou a pedir as coisas, a compreender a situação e foi fechado que ele tinha apraxia na fala. Então, quando a Fono começou a trabalhar com a apraxia na fala dele, ele se desenvolveu. Então, só o autismo, todo mundo tratava que era só autismo, mas ele tinha outras limitações. Larissa trabalha aqui desde 2017 e encontrou mais que um ofício. Hoje, ela tem um propósito de vida. Eu percebi que eu estava aqui para ser uma ouvinte. Era o momento que eu tinha que me calar e ouvir. Porque você chega aqui, você recebe as mães e elas começam a falar tudo sobre a vida delas, que eu acho que é o momento que elas têm para escapar da realidade delas. E eu ouvi muitas histórias e a partir daí eu fiquei assim, nossa, é muito diferente do que eu pensava. Elas carregam um peso muito maior do que eu imaginava. E eu comecei a ver que nem sempre é fácil ter um filho autista ou com síndrome de Down e que às vezes a gente que não tem nenhum contato, às vezes tem até um certo preconceito quando vê num ambiente grande, tipo num shopping, uma criança chorando. A gente não tem essa compaixão de assim, nossa, ela pode ser autista, ela não está fazendo birra. Eu comecei a mudar muito essa minha ótica em relação aos outros. Hoje vimos como uma situação de vida, em princípio complicada, pode servir de impulso para motivação, crescimento e apoio a outras pessoas em situações parecidas. O projeto Levi garante a inclusão de crianças e jovens com necessidades especiais, de famílias em situação de vulnerabilidade a atendimentos especializados. A evolução e a melhoria da qualidade de vida deles acontece com a dedicação de tantos profissionais e apoio de familiares que, com base no amor, seguem em frente sem desistir. Eu acho que a gente nunca pode desistir dos nossos filhos. Nós, como mães, a gente tem que procurar os terapeutas certos, o lugar certo, entendeu? Porque todo mundo falava para mim, ah, o Lucas não tem mais o que fazer. A escola não queria que eu mandasse ele mais para a escola, porque ele não poderia ir. Então, assim, nós fomos em vários projetos que não incluíram ele. Acho que a questão do amor... O Lucas funcionou muito bem, essa questão do afeto, do acolhimento, onde o Levi proporcionou isso. O nosso maior objetivo, eu estou dizendo também, eu enquanto terapeuta, é que a criança consiga lá fora ter uma vida mais comum, mais simples, mais sociável, mais feliz possível. A gente sabe que existem crianças que, por exemplo, não são verbais, que já estão na adolescência, não são verbais ainda, mas a gente busca fazer com que essa criança, esse adolescente, também participe do social à maneira dele, né? Então, assim, o nosso maior objetivo é que eles cresçam felizes e incluídos na sociedade, né? E eu sempre digo assim, obstáculos vai ter a vida toda, né? Vão ter todas as fases, desde bebê, criança, adolescente, depois vai ter a fase adulta, né? A gente tem, assim, a mídia divulga muito a questão do autismo, de pessoas com altas habilidades, mas a gente sabe que essa porcentagem é baixa, é bem baixa, né? A gente sabe que a maioria deles não tem altas habilidades, então a gente precisa conscientizar todas essas famílias também que chegam, às vezes, com essa expectativa, né? Ah, o meu filho, com três anos, ele já está lendo, mas aí tu acompanha o processo, aí com 12 anos ele não consegue usar o banheiro sozinho ainda, né? Então, assim, é todo um trabalho que é feito para que a criança consiga ter o maior, o máximo de independência e autonomia na sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. Eu entendi muito forte que eu tinha duas opções. Ou eu passaria o resto da vida chorando naquele quarto, ou então eu transformaria isso numa luta verdadeira, onde outras famílias pudessem ser beneficiadas através de um passo que a gente decidiria dar. Foram dias de conflitos, de entender, será que eu daria conta de tudo isso? Mas eu sabia que existiam famílias sofrendo tanto quanto eu, e que talvez eu tivesse um acesso um pouco maior do que essas famílias, então eu não achava justo que eu ficasse sozinha com as minhas emoções, sendo que outras pessoas estavam sofrendo também, que precisavam de um amparo, de um apoio. Nós tínhamos um espaço onde a gente decidiu começar os atendimentos, começamos de forma muito pequena, uma profissional, duas crianças, e a coisa foi acontecendo, mais famílias foram chegando. Hoje em dia sinto mesmo como se elas fossem parte da minha família, parte da minha história, e o que nos impulsiona diariamente é olhar para o rostinho de cada criança, é receber um abraço de cada família, e ver que a evolução está acontecendo, que elas estão sendo amparadas, pessoas que estavam assim em filas de espera há anos já por um atendimento, serem atendidas, acolhidas, abraçadas, isso é o que faz toda a diferença na nossa caminhada, nessa jornada que muitas vezes é árdua, a gente não romantiza o autismo de forma alguma, é uma jornada muito difícil, mas é uma jornada absolutamente possível de se fazer acontecer. O programa.org termina aqui. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto